Olá senhoras e senhores, hoje iremos apresentar o último capítulo dessa trilogia demoníaca do Black Sabbath. No primeiro episódio eu contei pra vocês sobre a infância mística do Gizer Butler, todas aquelas questões que ele tinha com sonhos, as premonições, e também falei sobre as influências literárias, também eu contei sobre a relação do Gizer com religião e como a música influenciou a vida dele. No segundo episódio dessa série, eu contei pra vocês sobre o que estava acontecendo ali nos anos 60, as influências culturais, as inspirações do Black Sabbath, por que surgiu o nome Black Sabbath, por que eles decidiram criar esse estilo de música do mal, e hoje eu vou apresentar as músicas do primeiro álbum, o álbum Black Sabbath. Isso mesmo, aquele álbum que aterrorizou o mundo ao ser lançado na sexta-feira, 13 de fevereiro de 1970, e que ao ser lançado, se tornou um dos álbuns mais influentes da história da música. Você não sabe do que eu estou falando? Vem comigo que eu te conto tudo. Meu nome é Eduardo de Souza e este aqui é o Sabablaba. Valeu! A primeira coisa que vocês precisam saber a respeito do álbum Black Sabbath de 1970, é que ele tem duas versões. A versão europeia, a versão britânica europeia, lançada pela Vertigo, e a versão americana, lançada pela Warner. E eu vou levar em conta aqui a versão europeia, que é a versão original. A única exceção será feita a uma música chamada Wicked World, porque ela tem uma importância fundamental na história que a gente vai contar. Feito esses avisos, deixa o like aí pra eu saber que você entendeu, e segue o vídeo. Eu pretendo apresentar todas as músicas do álbum em ordem cronológica, como elas foram aparecendo na história do Black Sabbath, e quais suas inspirações, quais seus motivos. E vocês vão conseguir relacionar com as coisas que eu falei no primeiro e no segundo capítulo dessa trilogia maldita. De todas as músicas que estão gravadas no álbum Black Sabbath de 1970, a primeira música que apareceu no repertório da banda foi Warning, ou The Warning, na versão americana. Um cover de Island Dubar Retaliation. Essa música apareceu na história do Black Sabbath muito antes do Black Sabbath. Foi logo quando houve a transição entre Polka-Tulky Blues Band e Earth. Por volta de setembro de 1968. Eu já contei pra vocês a história do Polka-Tulky Blues Band, que era o Black Sabbath, mais duas pessoas, ou seja, era um cesteto. Tinha um cara que tocava sax e um cara que tocava slide guitar. E o Tony Iommi, Gizer Butler, Bill Ward e Ozzy Osbourne acharam que esses caras não estavam tão aplicados assim e estavam sobrando na banda. Então eles resolveram se fechar ali como um quarteto e mudaram o nome da banda de Polka-Tulky Blues Band para Earth. Nessa transição, o Gizer Butler conheceu a música do Ainsley Dubar Retaliation e achou muito legal, achou que tinha tudo a ver com o clima e com o estilo de música que eles queriam tocar, que era Blues, Sujo e Pesado. E essa foi uma das primeiras músicas que o Gizer Butler conseguiu tirar no baixo. Eu contei também pra vocês nesse episódio que antes do Polka-Tulky Blues Band, o Gizer Butler era guitarrista e ele passou a tocar baixo pra fazer parte da banda. A letra de Warning é uma história de amor, ou melhor, de desamor. E tem uma passagem idílica, ou seja, fala de sonho, fala de um sonho, de uma visão que o autor da música teve em sonho. E que seria a comprovação desse desamor que ele conta na música. E como vocês sabem, o sonho é um tema sensível pro Gizer Butler. Obviamente ele se apaixonou por essa música, tirou ela no baixo, mostrou pros caras, os caras gostaram, tinha tudo a ver, tinha tudo a ver com aquele Blues, Sujo e Pesado que eles queriam tocar, e resolveram incluir ela no repertório. E ela nunca mais saiu do repertório da banda naqueles primeiros anos, porque era uma música que eles consideravam uma música coringa. Essa música podia ter 5 minutos, podia ter 7 minutos, podia ter 10 minutos, podia ter 15 minutos. Dependendo do show que eles fossem fazer, ou dependendo do tempo que eles precisassem pra tocar, eles iam adaptando essa música, porque rolava muito improviso ali. Inclusive na versão do álbum, ela foi gravada com 15 minutos, mas o Roger Bain decidiu deixar ela apenas com 10. Eu também fiz um episódio contando pra vocês que o Earth acabou ali no final de 68, porque o Tony Iommi saiu do Earth pra tocar no Jethro Tull, e os outros 3 caras meio que pararam com a banda, porque eles sabiam que não iam conseguir um guitarrista tão competente e criativo quanto o Tony Iommi. Eles não iam conseguir desenvolver nenhuma música parecida com o que eles estavam fazendo, mas esse breve encerramento da banda durou pouco tempo. O Tony Iommi voltou pra banda ainda em dezembro. Quando o Tony Iommi voltou ali, na segunda quinzena de dezembro, eles decidiram levar as coisas mais sérias, afinal o Tony Iommi tinha trabalhado com o Jethro Tull e tinha aprendido a levar a música de maneira mais profissional. Eles começaram a ensaiar ali num centro comunitário em Birmingham, e começaram a fazer suas primeiras músicas, ter os seus primeiros insights, e esse centro comunitário ficava perto do Cinema Oriente, como eu contei pra vocês no episódio anterior, e foi lá, passando pelo Cinema Oriente, vendo as filas enormes de filmes de terror, que o Tony Iommi teve essa ideia de fazer a música do mal. A primeira música do mal que eles consideram a primeira música do Black Sabbath, é a música Wicked World, que não está no álbum Black Sabbath de 1970, que não foi lançado no álbum pela Vertigo, mas foi lançado na versão americana. Mas como a gente tá falando aqui da versão britânica, essa música não foi lançada no álbum Black Sabbath de 1970. Ela foi lançada antes da sexta-feira 13 de fevereiro de 1970. Ela foi lançada num compacto, no lado B do single de Evil Woman, que eu vou falar dessa música mais lá pra frente. Mas eu resolvi falar sobre Wicked World, porque ela é a primeira música considerada música do Black Sabbath. Essa música surgiu em torno de março e abril de 1969. De acordo com o que o Gizer Butler contou pra gente, eles foram fazer como se fosse um ensaio, uma apresentaçãozinha, num lugar chamado The Railway Pub em Natchez, lá em Birmingham. E foi lá, nesse ensaio, que surgiu Wicked World. O principal compositor dessa música, de acordo com os caras, foi o Bill Ward. Ele que começou aquela levada de jazz e os caras foram seguindo. E o Oz começou a cantar ali e ali começou a surgir Wicked World. De acordo com o Gizer Butler, foi nesse local, no Railway Pub, que essa música nasceu. Os caras fizeram ali a passagem de som, fizeram um ensaio lá pro dono do lugar, pra ver se eles seriam contratados pra tocarem ali e tudo mais. Mas o dono do local achou eles muito barulhentos. Também uma coisa importante a se dizer é que o Gizer Butler, na autobiografia dele, disse que essa letra é do Ozzy Osbourne. E Wicked World é uma crônica. Ela fala do que estava acontecendo ali no final dos anos 60. Fala da guerra do Vietnã, fala da chegada do homem à lua, e fala da vida em subúrbio, ali como era a vida em Birmingham, onde todo mundo tinha que trabalhar e as crianças cresciam sozinhas porque as mães tinham que trabalhar. Era um retrato da época e é uma coisa que acontece até hoje. A segunda música composta pelo Black Sabbath, considerada música do Black Sabbath, é Black Sabbath. E eu já fiz um vídeo só pra contar a história dessa música e ele tá aqui. Resumidamente, vamos falar da letra que é a mais importante na história que a gente tá contando. Essa letra é uma história de terror, uma história de horror, uma história igual a que eles assistiam nos filmes da Hammer Films. O Ozzy conta que depois que o Tony Homi teve essa ideia de fazer uma música do mal, ele e o Bill Ward começaram a anotar algumas ideias e quando surgiu... E quando o Tony Homi veio com aquele riff do Trito no Infernal, o Ozzy conseguiu encaixar aquelas frases que ele já tinha pensado e feito junto com o Bill Ward e foi assim que surgiu a música Black Sabbath. E pelo que eu contei no vídeo, essa música surgiu em algum período entre maio e agosto de 1969. Em agosto de 1969, essa música foi tocada ao vivo pela primeira vez. A terceira música que passou a fazer parte do repertório do Black Sabbath e que foi incluída no primeiro álbum é Behind the Wall of Sleep, que foi criada provavelmente em agosto de 1969. De acordo com o Gizerbutler, como eu já disse, um cara sensível a sonhos, a premonições e tudo mais, ele disse que ele estava dormindo, ainda quando ele morava na casa dos pais dele, e ele acordou com essa música pronta, ele sonhou com essa música e ele nem pensou, ele só desceu e escreveu o que ele tinha sonhado, o que ele lembrava do sonho, fez alguns ajustes ali, mas era uma música que veio em sonho. E como era uma música que veio em sonho, ele colocou o nome dessa música, Behind the Wall of Sleep, inspirado no conto de H.P. Lovecraft, chamado Beyond the Wall of Sleep. O Gizerbutler disse que a letra não tem nada a ver com o conto, ele só pegou o nome ali para fazer uma alusão. Beyond the Wall of Sleep, ou Além do Muro dos Sonhos, e Behind the Wall of Sleep, Atrás do Muro dos Sonhos, tem a ver com sonho, então como é uma música que surgiu em sonho, ele escreveu e levou para os caras e começou a tocar. E essa foi a terceira música do Black Sabbath. Agora vamos falar de uma fase muito importante para a banda, que eu chamo a fase do Star Club. O Star Club é um clube de música, um clube de rock lá em Hamburgo, que costumava contratar músicos ingleses para tocar lá em Hamburgo, que fica na Alemanha. O Star Club foi fundado em 1962, e na época era uma das principais casas de rock ali de Hamburgo. E lá em Hamburgo eles tinham esse esquema de residência. Eles contratavam as bandas para ficarem tocando, e na maioria das vezes morando dentro do próprio lugar ali, e essas bandas tocavam horas e horas e horas e horas por dia, um dia atrás do outro. Isso aconteceu com os Beatles, que foi a fase de amadurecimento dos Beatles, e também aconteceu com o Black Sabbath. Na minha percepção foi quando o Worth se tornou o Black Sabbath. Quando eles saíram de Birmingham, eles eram o Worth. Eles ainda eram o Worth. E eles decidiram mudar de nome quando eles estavam indo para Hamburgo. E quando eles chegaram em Hamburgo, eles ainda se apresentaram como o Worth. Mas foi ali, nos palcos do Star Club em Hamburgo, que eles lapidaram alguma das músicas mais importantes da história da banda. Estou falando de três músicas que entraram no álbum Black Sabbath, que são The Wizard, Sleeping Village e NIB. Mas lá em Hamburgo também surgiu Faves Reboots, Rat Salad e Warpigs. Ou seja, é um capítulo muito importante para a história da banda, e um dia eu vou contar para vocês como foi essa experiência dos caras tocarem como residentes lá no Star Club em Hamburgo. Só para vocês terem uma ideia, eles tocavam cerca de 12 horas por dia, de acordo com Ozzy Osbourne. Eles entravam no palco ao meio-dia e saíam às duas da manhã do dia seguinte. E eles faziam várias sessões com pequenos intervalos entre as sessões. Ou seja, eles tinham que enrolar ali, eles faziam muito improvisos, eles faziam testes, porque eles tocavam a música de um jeito, aí via como que a galera reagia, depois eles tocavam de um outro jeito, e acabavam tendo a percepção do público e desenvolvendo as músicas. E esse período que eles passaram em Hamburgo, a gente não sabe exatamente quantos dias foram, mas foi um período entre 7 dias e 10 dias, tocando praticamente 12 horas ininterruptamente, testando a música para vários públicos, e testando para casa cheia, para casa vazia, porque o lugar abria meio-dia, às vezes não tinha ninguém, às vezes estava lotado, o lugar cabia até 500 pessoas, mas não era toda hora que tinha 500 pessoas lá no Star Club, durante essas 12 horas. Então era um público rotativo, então às vezes eles tocavam o mesmo repertório, eles repetiam o repertório, eles experimentavam nas músicas, eles estendiam os solos, eles estendiam os improvisos, e foi assim que eles lapidaram três músicas, que entraram no álbum Black Sabbath de 1970. Eu vou falar delas, a gente não sabe exatamente qual ordem que elas surgiram na banda, elas eram rascunhos ainda quando eles saíram em Birmingham, mas foram lapidadas e concluídas, como eu disse, no Star Club. Então essa fase em Star Club foi muito importante para a história do Black Sabbath. Bom, a primeira música que eu vou falar é Sleeping Village, que seria o vilarejo adormecido. E a letra não fala nada, ela só fala de um sol vermelho nascendo, um galos cantando, e vento soprando as árvores. Sleeping Village, ou seja, o vilarejo adormecido, na minha interpretação, Black Sabbathística, remete a uma vila que sofreu algum encantamento, alguma coisa assim, mas também pode não ser nada, porque é o sol nascendo, o galo cantando, vento soprando na árvore, e um convite para você conhecer todo esse cenário. Como eu disse, na minha interpretação é um encantamento, mas pode ser só uma manhã qualquer nessa cidade, tranquilo. O importante é dizer que essa música não se chamava Sleeping Village no começo, ela se chamava Devil Island. Então, talvez por causa disso eu faço essa associação de que tenha sido encantamento, ou qualquer coisa, Devil Island é a ilha do demônio. Talvez seja só o nome que eles colocaram para ficar naquele esquema de música do mal, e na verdade era só uma música contando uma história de um amanhecer num vilarejo onde está todo mundo dormindo. A segunda música que entrou no álbum Black Sabbath de 1970, e que foi lapidada ali nos palcos do Star Club, é The Wizard. The Wizard, senhoras e senhores, é nada mais, nada menos, o mago. E quem é esse mago? Quem é o mago? Você sabe quem é o mago do The Wizard? Sim, senhoras e senhores, você conhece esse mago. O nome desse mago é Gandalf. Isso mesmo, Gandalf, o cinzento do Senhor dos Anéis. Você provavelmente já deve ter assistido a essa trilogia, e se você assistiu a essa trilogia, saiba que muito antes desse filme ser feito, o Gizzer Butler tinha lido os livros do Tolkien, tinha se apaixonado pela história, repleto desses entes, de elfos, hobbits, magos, e mais sei lá o quê. E ele leu esse livro, estava apaixonado por esse livro, e escreveu The Wizard baseado nesse livro. Então, quando você ouvir The Wizard da próxima vez, saiba que o Gizzer Butler criou essa letra inspirado em Gandalf. E como eles achavam que era um tema que estava pertinente para essa criação do conceito Black Sabbath, eles resolveram incluir no primeiro álbum. E a terceira música que foi lapidada também nessa fase do Star Club, lá em Hamburgo, foi NIB. Isso mesmo, uma das músicas mais polêmicas do Black Sabbath. NIB, abreviação de Nativity in Black, ou a natividade na escuridão, ou Natal Obscuro, ou seja lá qual tradução você quiser. E essa música tem esse nome de Nativity in Black, porque... Desculpa, eu estou mentindo. Não tem nada a ver com Nativity in Black. NIB, na verdade, é uma piada total. De acordo com o que os caras contam, durante uma viagem de ópio, acharam que o Bill Ward, ou que a barba do Bill Ward, parecia uma caneta, uma caneta esferográfica, e apelidaram o Bill Ward de NIB, que é a ponta da caneta esferográfica. E o apelido do Bill Ward, a partir daquele momento, passou a ser NIB. E começaram a chamar ele de NIB, 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 NIB. E de acordo com o Bill Ward, o Tony Iommi chama ele de NIB até hoje. E eles resolveram colocar o nome de NIB na música para fazer uma homenagem para o Bill Ward, que era esse cara legal, esse cara divertido, que não se importava em em cair nas pegadinhas da galera. Mas, na hora que o Gizzer Buzzer foi passar o nome das músicas ali para o pessoal da gravadora, ele viu ali Black Saba, viu The Wizard, viu Sleeping Village, e aí ele pensou, porra, só uns nomes ali, meio Black Saba, e a única música com nome besta é essa aqui, NIB? Que nome besta para uma música? Então, como ele não queria mudar o nome da música, o que ele fez? Ele colocou os pontos, colocou três pontos, um ponto depois do N, um ponto depois do I, e um ponto depois do B. Para dar um ar meio enigmático, meio sombrio, mas, de acordo com o que todos os caras falaram, NIB não significa nada, significa só nib com um ponto depois de cada letra. E o Gizzer Buzzer conseguiu o efeito que ele imaginou quando ele colocou os pontos depois do N, depois do I, depois do B. todo mundo ficou tentando descobrir o que significava essas siglas malignas, blá 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 blá, e a versão mais aceita é essa, Nativity in Black. Uma coisa também sobre NIB, é que o Gizzer Butler considera essa música toda uma piada. Ela é uma homenagem, como eu disse, a um apelido de zoeira que os caras deram para o Bill Ward, e a letra da música, ela começou a surgir ali como uma letra de amor, o Ozzy puxou algumas palavras ali, o Gizzer foi desenvolvendo a letra, e era uma letra de amor, uma música de amor. Se você vê a letra do NIB, ela era uma música de amor. E o Gizzer resolveu aproveitar essa música de amor para tirar um sarro de artistas e de poetas que faziam promessas, prometiam a lua para suas amadas, prometiam os céus e as estrelas para suas amadas, e eram coisas impossíveis de ser dadas, de acordo com o que o Gizzer Butler pensava na época. E ele falava, a única pessoa que pode dar o céu, a lua, as estrelas ou o mar para alguém é o próprio capeta. E essa é a história da música NIB, é o capeta prometendo o céu, a lua, as estrelas, e dizendo, olha, eu posso te dar isso porque eu sou o Lucifer. É o capeta como um personagem dizendo, eu te amo mulher, vem comigo e vamos nessa, cara. Ou seja, o nome da música e a letra da música é uma piada para os membros do Black Sabbath. ela não tem nada de sério, não tem nada de satânico, não tem nada de amaldiçoado, é só uma brincadeira que eles fizeram ali e que não tem nada para ser levado a sério. E por fim, a última música que entrou no repertório do álbum Black Sabbath de 1970 foi mais um cover. Foi Evil Woman da banda americana The Crown. A tradução de Evil Woman seria algo parecido como Mulher Má e é também uma história de desamor. Essa música entrou no repertório da banda por exigência da gravadora com quem eles assinaram o contrato, que era, na verdade, a gravadora Fontana. Esse single que foi lançado pelo que eu pude apurar no dia 9 de fevereiro de 1970 tem do lado A Evil Woman e do lado B The Wicked World. Uma coisa interessante para se dizer é que Fontana, a gravadora que assinou com Black Sabbath, era uma subsidiária da Philips. e a Philips estava lançando um outro selo que era a Vertigo e eles acharam que o Black Sabbath tinha mais a ver com o Vertigo do que com aquele selo Fontana. Então, o single saiu pela Fontana e o LP saiu pela Vertigo e depois, lógico, o single foi relançado pela Vertigo mas a versão original do single é o lançamento pela Fontana e o contrato que o Black Sabbath havia assinado originalmente era com a Fontana mas como era tudo ou fazia tudo parte do mesmo conglomerado eles só mudaram ali o nome da empresa e o contrato continuou o mesmo. Bom, senhoras e senhores é essa a história que eu queria contar para vocês. Black Sabbath é uma música inspirada em filmes de terror The Wizard é inspirado no Senhor dos Anéis Behind the Wall foi uma música que surgiu no sonho do Gizzer Butler e que ele usou um conto do H.P. Lovecraft para colocar o nome e N.I.B. é uma piada seja o nome que eles colocaram para zoar com o Bill Ward seja pela letra que é uma sátira às músicas de amor exageradas. E no lado B nós temos Evil Woman que é um cover Sleeping Village que pode ser considerado também um cenário idílico e The Warning que também é um cover ou seja apesar de todo o temor de todos os terrores de todas as lendas que foram criadas a respeito desse álbum da associação com o capeta coisas do mal blá 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 o álbum Black Sabbath não tem nada realmente de demoníaco se não histórias de terror referências literárias músicas relacionadas aos sonhos e dois covers E o que tem de demoníaco nisso? O que tem de mal nisso? Ou seja não tem nenhuma associação satânica não tem nenhum pacto não tem nenhuma promessa não tem nada de secreto obscuro e malvado no primeiro álbum do Black Sabbath eram apenas jovens músicos brincando de contar historinhas de horror tanto é que eu já contei para vocês aqui nesse vídeo que fala sobre o primeiro álbum do Black Sabbath que eles ficaram completamente chateados quando a gravadora colocou na parte interna do álbum uma cruz de cabeça para baixo eles não queriam estar associados com essas ideias de satanismo eles não queriam que isso fosse levado a sério e eles nunca porque eles nunca levaram a sério tanto é que desde aquela época quando eles eles foram aconselhados a usar cruzes já que eles estavam tocando nesses temas mas para usar cruzes que eles carregam no peito até hoje o Tonelão sempre toca com uma cruz falando em capeta olha aqui o que apareceu o Tony Iommi o Ozzy Osbourne o Geyser eles tocam usando cruzes o Bill Ward eles tocam usando crucifixes até hoje porque eles foram orientados a usar crucifixes para espantar as energias ruins ou seja a música do Black Sabbath não tem nada de mal satânico ou demoníaco se você acha isso é tudo coisa da sua cabeça mal satânico ou demoníaco é porra desse vídeo que deixa esse som alto pra caralho mano porra é domingo né se fuder caralho ou espero que vocês tenham gostado do episódio diz pra mim aí nos comentários se você sabia que The Wizard foi inspirado no Senhor dos Anéis no mais é aquilo ativa as notificações deixa seu like se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima valeu sério sério mano que vai ficar essa música aí enchendo o saco caralho agora eu fico imaginando os caras chegarem lá no estúdio com Warpix que pra mim eu considero uma das melhores músicas de todos os tempos e falar não não essa música aí a gente vai guardar pra um próximo álbum aí a gente vai deixar ela guardada aqui no bolso e sei lá a gente não quer gravar ela agora caralho